E aí galera, olha que maravilha, tomando uns vinhozinhos caprichado aqui, escutando a musiquinha típica aí, ó. Deixa eu dar o foco aqui, que desfocou. Aí pra vocês verem os sino que as vacas usam aqui, tá vendo aqueles troços pendurados lá? É tudo sino, ó. Sino tradicional das vacas suíças aqui. Olha a parede lá, que bonita. A parede bonita, né? Porque é antiga, isso aí era primórdia ainda. Tem uma gaitinha tocando ali, tô tomando um vinhozinho aqui, chique, bacanizado. E ó, na frente do lago aqui, muito bonito aqui. Olha isso, ó. É nóis, né? O que vocês acharam? Bonito aqui ou não? É bonito, né? Vai, galera, olha que lindo lá. Muito bacana, né? Tá um sol bonito. Depois eu vou dar a volta no lago ali. Eu queria atravessar nadando, mas acho que eu não trouxe... Não trouxe... Sunga. Mas não um gordo de sunga. Se tem coisa mais feia no mundo de se ver, é um gordo de escosta. É uma visão aterrorizadora, viu? Aqui, gente, tudo que é restaurante, você pode entrar com cachorro, viu? Então, é isso mesmo, viu? Santeio pra vocês aí, ó. Um vinhozinho. Um vinho muito bom, viu? Um vinho redomado aqui das montanhas do Ixalés aqui. Santeio, tudo pra vocês.